Ainda tenho um velho mato, seis mil e cem Na altura era o topo de gama O aniversário deu-me a minha mãe Quando ainda era criança, mamã Gostava de ver a tal fotografia O secarrego do coiso não aparece Ontem tentei toda noite e todo dia Mas a verdade é que nada acontece Oh, por favor, manda-me um PDF Para conseguir abrir o bicheiro Se tu não me mandares um PDF Eu vou ter que gastar muito dinheiro Muito dinheiro num novo computador Quando o meu funciona muito bem Isso seria um grande favor Se me mandastes um PDF também Oh, por favor, manda-me um PDF Para conseguir abrir o ficheiro Se tu não me mandares um PDF Eu vou ter que gastar muito dinheiro Já não consigo mais descarregar Por nenhuma internet O Modem não está para trabalhar Com tanta bocaria que se lá mete Oh, por favor, manda-me um PDF Para conseguir abrir o ficheiro Se tu não me mandares um PDF Eu vou ter que gastar muito dinheiro Vamos embora O YouTube aparece preto e branco E as imagens ficam mais descarregar E as imagens ficam congelosas Mas eu não vou tirar o dinheiro do banco Só para ver filmes de caixas de rodas E as imagens ficam mais descarregar E as imagens ficam mais descarregar E as imagens ficam mais descarregar Se tu não me mandares um PDF Eu vou ter que gastar muito dinheiro Outra PDF Por favor, manda-me um pere Para conseguir abrir o cheiro Se tu não me mandares um pere Eu vou ter que gastar muito dinheiro 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 Eu vou ter que gastar muito dinheiro